Grávida de 4 meses, Kátia revela quantos quilos já engordou. Kátia Basílio, ex-concorrente do Big Brother 2022, vai ser mãe pela primeira vez. A notícia foi avançada no passado dia 17 de fevereiro através de um vídeo no Instagram. Onde surgia passear na praia ao lado do namorado, Vitor Luís. E hoje, deixa de ser o nosso segredo. Vamos ser papás. Digam olá, aos novos papais de 2023, escreveu na legenda. Kátia Basílio já desabafou que tem sofrido alguns sintomas da gravidez, vomitar. Injôos, quebras de tensão, cheiros, má disposição e mau estar. Na manhã desta sexta-feira. 3 de março, a Miss Lisboa partilhou. Pensem em um bebê que já me fez engordar 9 quilos em 4 meses e dizem que o ideal é 11 quilos a gravidez toda.